Boa tarde, ok. Boa tarde. Boa tarde. Bom, eu chamo de Pedro Menezes, eu sou professor em Portugal, na Universidade do Minho e tenho um doutoramento, este dia, em literatura, literatura comparada. Portanto, eu trabalho com literatura e língua portuguesa mas a minha área de investigação é a literatura, embora eu seja professor de língua também, não é? Bom, é um prazer estar aqui, agradeço também o convite à Doris e ao Juan Manuel, muito simpáticos. Mas, eu agora, eu tinha aquilo no cartaz, não é? Era literatura de língua portuguesa, eu acho que era um tema muito vasto e, muito amplo, então, eu preparei algo sobre uma hipopeia. Eu vou falar sempre em português, se não entendem, eu posso explicar de novo em espanhol e também podem fazer perguntas sempre que quiserem, está bem? Pronto. Depois, no fim, eu também tenho preparado uma atividade de língua, não de literatura. Ok? De língua. Pronto. Com falsos amigos. Ok. Aqui, boa tarde. Vejo aqui o Nicolau, o Jordan, o Santiago. Bom, também a Miriam, o Nozni, o Cati e o Sérgio. Bom, bom dia para vocês, boa tarde aqui em Portugal. Portanto, agora vou partilhar... Bom, vou falar um pouco sobre esta obra, está bem? Isto... Pronto. Ok. Pronto, conseguem ver, não é? Sim. Conseguimos. Ok. Pronto, esta obra é uma viagem à Índia. O autor é Gonçalem Tavares. É um autor português contemporâneo. Ele nasceu em 1970 e tem, atualmente, 44 livros publicados. Portanto, é um autor muito, muito produtivo. Portanto, um autor europeu impressionante, digamos, com uma obra riquíssima. E que eu estudei no meu doutoramento, não é? Pronto. Esta é a obra, uma viagem à Índia. Portanto, é de 2010. É uma epopeia. Aqui tem também um símbolo, este pêndulo, enfim, este foi desenhado por uns artistas portugueses, também. Pronto. Também colaboraram aqui na obra. Bom, então agora... Esta é uma reedição, já noutra editora, de 2020, da obra. Portanto, já com uma outra imagem. O texto está também em espanhol, não é? Nestas duas edições. Portanto, eu tenho esta da Seix Farral. A outra não conheço. Também vi imagens dela na internet, mas não conheço. Pronto. Então, esta expressão aqui, uma viagem à Índia, é, desde logo, muito importante para qualquer português, porque, evidentemente, os portugueses chegaram à Índia no século XV, em 1498, com quem liderava os navegantes era Vasco da Gama, e depois, no século XVI, Luís de Camões, que é a grande referência literária e cultural portuguesa, que, aliás, era um poeta maldito, não é? Porque esteve preso, viajou muito pelo mundo, aliás, escreveu uma parte dos Lusíadas em viagem à Índia, justamente, no século XVI. E, em 1572, então, publica-se os Lusíadas, não é? Com o patrocínio, digamos, do Estado português, do rei português, Dom Sebastião. E, portanto, há essa história associada a este título, uma viagem à Índia, e, por isso, esta obra do Gonçalo M. Tavares, não é? É uma... acaba por ser uma repetição dos Lusíadas. Portanto, aqui, o texto Lusíadas, ele tem este nome, porque, supostamente, Camões inventou que os portugueses eram descendentes de um deus romano, luso, e daí vem a ideia de Lusitânia, e também essa referência aos portugueses como o povo lusitano, não é? Então, as Lusíadas significa os portugueses, não é? Os descendentes deste deus, de Luso. Portanto, acaba por ser esta viagem à Índia. É uma repetição, digamos, dessa hipopeia antiga, essa hipopeia do século XV, do século XVI, desculpa, e... mas é muito diferente, não é? Mas é muito diferente, porque foi escrita em 2003. O autor, ele tem esta forma de trabalhar, que ele escreve uma obra e depois guarda a obra e vai fazendo emendas à obra durante muito tempo, não é? Portanto, a obra foi escrita em 2003, mas só foi publicada em 2010, não é? E durante estes sete anos a obra foi reescrita, não é? Foi, digamos, corrigida. Não sei se é claro tudo o que eu digo. Podem a qualquer momento fazerem uma pergunta, está bem? Ok? Alguma pergunta queiram fazer, podem fazer agora ou no fim. É igual, para mim. Portanto, é... Para mim é claro até agora, não sei se para as demais pessoas também. Eu tenho uma dúvida. Sim. O início em média res, o que é isso? Ah, eu ia chegar aí? Sim. Obrigado pela pergunta. É, em média res é uma expressão, enfim, antiga, que significava que a história era contada a partir do meio, não é? Pelo meio, não é? Portanto, inclusive as hipopéias clássicas, algumas elas começam no meio, portanto não é uma narração linear, desde o início até ao fim. E aqui esta obra também, como os Lusíadas, não é? Os Lusíadas começam no meio, ou seja, depois de uma parte que é a preposição, depois da invocação às musas, existe, digamos, a história começa com os navegadores já na costa oriental africana, não é? Portanto, aquela viagem desde Lisboa só é narrada depois, não é? E por isso, aqui há muitas coisas que eu tenho que referir, não é? Porque os Lusíadas são sobre essa viagem debaixo da gama à Índia. Mas também, no caminho para a Índia, ele muitas vezes tem que contar a história de Portugal, não é? Há os reis das outras terras, não é? Melinde, Mombasa, enfim, são terras de África, onde ele tem que contar, pedem que conte a história de Portugal, ele então narra a história de Portugal. Então, isto para dizer que in media res significa que a história começa no meio, não é? No caso de... No caso aqui da obra de Gonçalém de Tavares, o herói não é um herói individual, não é? Não é um herói coletivo, quero dizer, ou seja, não é o povo português, é um herói individual, que se chama Bloom. O Bloom é também o protagonista do Ulisses de James Joyce, que é, digamos, um clássico, já é um clássico, não é? Da modernista. Portanto, há aqui, nesta obra de Gonçalém de Tavares, uma relação com duas obras. Uma que é uma epopeia do século XVI, e a outra que é um romance do século XX, e é um romance que também... Esse romance de James Joyce também tem uma relação com a Odisseia de Homero. Portanto, que é um dia da vida de Leopold Bloom, não é? É um dia que está em 700 páginas, não é? Portanto, é um romance extraordinário, é uma obra extraordinária do Joyce, não é? Porque aí tem muito a ver com o mundo interior dessa personagem, não é? Porque ele, o Bloom, nessa história, ele sabe que vai ser traído durante esse dia. Portanto, a sua esposa vai ter um encontro com um boxista, um homem assim mais viril. E, digamos, todo o dia... E toda a gente em Dublin sabe isso, não é? Os seus amigos, enfim... Inclusive, brincam com... Gozam com ele. E, portanto, toda a história, digamos, é muito... Quer dizer, é um livro muito interessante, porque ele num dia vai a um funeral, e ao fim do dia ainda vai a um prostíbulo. Portanto, é toda uma história muito interessante, não é? Mas já... Portanto, há aqui quase três obras épicas, não é? Aqui relacionadas. Ou melhor, duas epopeias e um romance, embora alguns críticos considerem a obra de Joyce uma epopeia. Mas, enfim... Portanto, o verso do Gonçaleme Tavares é livre, irregular, enfim... Fragmentado e não tem rima. O texto de Camões é diferente, não é? Eu vou mostrar aqui um pouco... Por exemplo, aqui os Lusíadas começam assim, não é? As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana por mares nunca de antes navegados passaram além da provana em perigos e guerras esforçados mais do que prometia a força humana e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram e também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas de África e de Ásia andaram devastando e aqueles que por obras valerosas se vão da lei e da morte libertando cantando espalharei por toda a parte se é de tanto me ajudar o engenho e arte. Estas são as duas primeiras estrofes dos Lusíadas e vêm que, quer dizer, são oitavas portanto são sempre estrofes de oito versos com decasílabos com rimas cruzadas rima emparelhada no fim enfim, portanto e são, digamos, dez cantos oito mil versos portanto mais de oito mil portanto sempre o mesmo esquema sempre a mesma estrutura no caso da obra de Gonçalo M. Tavares o verso é livre não existe esta estrutura tão forte mas já vamos voltar ali àqueles versos só para dizer que são portanto o Gonçalo apropria-se da estrutura é uma espécie de ready-made portanto ele usa a mesma estrutura com as mesmas estrofes dez cantos mas não tem um esquema métrico nem rimático e depois copia ou adapta vários temas e episódios estes são alguns temas ou episódios da obra de Camões o Velho de Restelo a Damastor a Ilha dos Amores enfim, aqui o Velho de Restelo só assim para explicar rápido tem a ver com o facto de no momento da partida dos portugueses para a Índia haver pessoas que não não concordavam com essas viagens pelo risco porque consideravam que era um exercício de vaidade e portanto consideravam que era também um investimento econômico de risco enfim e por isso há um episódio de alguém que se queixa digamos dessa dessa viagem o Damastor tem a ver com um mito que normalmente as naus as naus são las naves as naus que passavam na África do Sul hoje chama-se o Cabo da Boa Esperança aquela zona em África no sul de África que os barcos tinham dificuldade em passar então dizia-se que havia aí um monstro portanto havia esse mito e esse monstro chama-se a Damastor ou pelo menos em Portugal chamava-se a Damastor e digamos que é um desafio passar essa parte que é a África do Sul dobrar a África contornar a África então existe esse mito do Damastor e esse episódio que está na obra de Luís de Camões outro outro episódio é a Ilha dos Amores que já é no final da obra no canto 10 9 ano e 10 que é uma espécie de prémio digamos para os portugueses que chegaram à Índia portanto os portugueses chegaram à Índia devido à à proteção de de dois deuses portanto do deus Marte e Vênus não é? portanto a guerra e o amor não é? protegeram os portugueses até à Índia portanto depois o inimigo não é? era o deus Baco porque supostamente Baco teria um culto na Índia não é? teria muita gente que que o admirava e havia culto ao deus Baco na Índia e por isso Baco acaba por ser um por criar obstáculos aos navegadores portugueses durante a história nós não claro que não conseguimos ler os episódios todos não é? não podemos ver quase nada nesta hora mas vocês ficam com algumas noções não é? destas obras e portanto estes episódios aparecem outra vez na obra de Gonçalo Amtavares mas aparecem de outra maneira não é? com outras referências enfim e narrados de outra forma portanto aqui vocês já veem no 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 texto de Camões a ideia reparem aqui passar além da da provana que era é no Sri Lanka não é? portanto ainda ninguém passou dessa zona nunca nunca ninguém portanto ele aqui refere enaltece as armas e os varões portugueses que saem da ocidental praia lusitana não é? que saem de Portugal que vão para perigos e guerras esforçadas mais do que prometia a força humana não é? portanto é um feito épico não é? aquele que está aqui a contar mais do que prometia a força humana portanto superior a toda a força humana e entre gente remota edificaram não é? portanto num lugar remoto edificaram um novo reino não é? que sublimaram que aumentaram não é? e aqui reparem também a ideia de reis que foram dilatando a fé e o império e depois fala aqui um pouco de terras viciosas não é? de África e viciosas porque não são cristãs não é? mas é o que ele diz aqui terras viciosas enfim mas aqui a ideia de que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando não é? portanto a ideia de que com estes feitos os portugueses se libertam da morte da lei da morte e também aqui uma outra ideia que é ele também está a fazer uma obra valerosa não é? os Lusíadas portanto aqui eu também cantando espalharei espalhar é esparcido não é? espalharei por toda a parte se a tanto me ajudar o engenho e arte não é? portanto ele também faz uma obra valerosa não é? portanto a criação artística é também uma libertação da lei da morte não é? isso também está um pouco na obra de Gonçalo Em Tavares aqui é a obra de Gonçalo Em Tavares não é? e reparem que se eles assim vamos se o Camões na proposição diz que vou cantar isto vou cantar aquilo vou cantar estes heróis etc ele aqui diz não falaremos não é? portanto aqui o discurso já nem é de cantar é quase de falar esta é a obra do Gonçalo Em Tavares uma viagem à Índia do Três Vezes Hermes que era um mensageiro antigo nem do modo como em ouro se transforma o que não tem valor apenas devido à paciência à crença e às falsas narrativas falaremos do Bloom e da sua viagem à Índia um homem que partiu de Lisboa portanto no início de uma viagem à Índia do Gonçalo Em Tavares nós só sabemos que é um homem que partiu de Lisboa pronto é um homem não é um povo é um homem e depois também diz não falaremos de heróis que se perderam em labirintos nem na demanda do Santo Graal não se trata aqui de encontrar imortalidade mas dar um certo valor ao que é mortal portanto se para Camões a ideia era que os heróis procuravam a imortalidade aqui a obra de Gonçalo Em Tavares fala um pouco de dar valor ao que é mortal dar valor ao nosso tempo no fundo como está na capa do livro a ideia de valorizar o corpo o mais difícil é sempre desejar aquilo que se tem nós desejamos o que não temos mas a ideia de desejar aquilo que já se tem é muito muito difícil desejar desejar um o seu próprio corpo naquele sentido de não de narciso mas de fazer alguma coisa com o seu tempo portanto a obra tem muito a ver com isso estou a avançar talvez um pouco rápido mas tem a ver com a obra de Gonçalo Em Tavares é um pouco sobre uma hipopeia sobre o mínimo ou seja sobre muito atenta aos pensamentos da personagem porque ele também o Bloom ele vai fazer uma viagem à Índia nós depois só no canto terceiro é que percebemos o início como nos Lusíadas portanto nos Lusíadas no canto terceiro Vasco da Gama também conta a história de Portugal e Bloom vai contar a sua história pessoal já em Paris a um amigo que ele conhece a uma pessoa que ele conhece em Paris digamos que se a viagem dos portugueses só para mostrar aqui antes de ver esta parte portanto se a viagem dos portugueses no século XV foi assim portanto desde Lisboa depois aqui era o Cabo da Boa Esperança que é onde estaria o monstro da Mastor aqui digamos nesta zona em Mombasa em Molinde em Molinde Vasco da Gama vai contar a história de Portugal a história os Lusíadas começam com os navegadores aqui é por isso que é in media res e depois no canto terceiro ele vai contar a história toda de Portugal desde pelo menos este século XI mais desde os romanos desde Viriato como é essa referência enfim até a anterior portanto e Bloom e a viagem de Bloom é desde Lisboa não por esta via não é de barco mas vai a Londres vai a Paris vai a Viena portanto viaja pela Europa e depois vai para a Índia e não é claro como é que ele vai para a Índia não é claro de onde é que ele sai aparentemente ele vai de Paris mas a própria obra de Gonçalo em Tavares não é clara nesse aspecto pronto seja como for ele Bloom ele sai ele vai a Índia não por uma razão política não é ou económica como foi a questão da viagem do século XV mas por uma razão pessoal não é por uma razão que tem a ver com a felicidade não é ou seja ele vai à Índia porque quer fazer como muita gente vai à Índia porque quer vai numa viagem espiritual de alguma maneira vai tenta encontrar o espírito na Índia não é nós vamos sabendo isso aos poucos lendo uma viagem à Índia e no canto terceiro ele conta a sua história pessoal não é que é ele e essa história pessoal também está relacionada com uma com um episódio da obra de Luís de Camões portanto Bloom ele estava apaixonado por uma mulher e essa mulher e digamos o seu pai não aprovava essa relação porque ela era pobre não é por uma questão de estatuto de classe social não é portanto ele não aprovava essa relação e e mandou matar essa mulher ok e Bloom como um gesto de vingança mata o pai portanto há esse esse parricídio sim isto tem a ver com um episódio da história de Portugal que é o episódio de Inês de Castro de Dom Pedro que é um episódio do século XIV Dom Pedro I e Inês de Castro portanto Dom Pedro era um rei português ou melhor um príncipe filho de Afonso IV e ele depois que faleceu a sua esposa ele apaixonou-se por uma chama-se Aia não sei qual é o termo que era uma alguém que alguém que ajudava a criar as crianças os filhos uma uma empregada podemos dizer então ele apaixonou-se por uma Aia galega se chamava Inês Este episódio é muito simbólico para a cultura portuguesa o episódio de Inês de Castro aliás muitos autores já portugueses e estrangeiros aliás já já fizeram trabalhos a partir desta lenda que é uma lenda histórica mas aconteceu portanto Dom Pedro apaixonou-se esse rei apaixonou-se por uma empregada digamos galega e Portugal vivia muito aia obrigada para a Manoel e Portugal era um país independente digamos desde o século 11 e independente de Espanha era um reino autónomo melhor do que falar do que país a ideia de nação ainda não existia mas a ideia de reino era um reino cristão autónomo a partir do século 11 portanto e havia muito medo de Espanha e este ainda havia o povo português e em termos políticos havia muito receio de Espanha tudo o que fosse quer dizer as relações com Espanha tinham que ser cortadas não poderia haver ali uma ligação então ninguém aprovou esta relação de Dom Pedro com Inês de Castro e o rei Dom Afonso IV mandou matar Dona Inês portanto isto foi um facto histórico da história de Portugal e Dom Pedro I vingou-se e vingou-se de uma forma cruel como era costume na época ele por exemplo a um dos assassinos mandou retirar o coração portanto há um episódio também ele depois ficou com o cognome Dom Pedro o Cruel porque todo o episódio foi muito violento a vingança foi muito violenta mas e depois ainda tem esta história tem vários pormenores interessantes mas tem outro que era Dom Pedro portanto Dona Inês foi assassinada depois Dom Pedro morre Dom Pedro ele vai só contar estes dois pormenores ele vai ao túmulo de Dona Inês e retira-a de lá morta e põe-lhe uma coroa na cabeça toda essa história e pô-la no trono de Portugal e depois há eles quando Dom Pedro morre eles são os pés dos dois amantes são cozidos para ficarem com um olhar olhando-se um ao outro no túmulo como para olhar-se um ao outro pela eternidade portanto existe também essa parte que é interessante da história mas só voltar aqui um pouco atrás ele vai fazer uma viagem em Bloom à Índia e o objetivo dele ele diz aqui que é isto é no momento em que Bloom está em Londres portanto ele aqui pensa portanto a viagem é muito mental a viagem do século 21 é muito mental nós quando viajamos por exemplo de avião ou de barco ou de carro enfim nós viajamos muito dentro da nossa cabeça ou seja a maior parte quer dizer a viagem é feita pela máquina a máquina é que é que se desloque enquanto que uma viagem de barco no século 15 ou no século 16 quer dizer do ponto de vista físico era muito mais forte muito mais exigente para os os homens para que iam lá mas então em Londres há também esta questão da viagem e da técnica enfim mas não dá muito tempo para ver aqui mas a questão aqui que era será que um destes homens pensou Bloom conhece um outro mundo com o mesmo nome mas mais feliz um segundo planeta paralelo onde o aborrecimento o sangue e as mulheres feias não entram isto é um pouco aquilo que ele procura um segundo planeta paralelo procura um segundo planeta dentro dentro do mesmo planeta da terra onde o aborrecimento é o aborrimento o sangue e as mulheres feias as mulheres feias não entram portanto ele procura uma espécie de paraíso da terra do paraíso na ideia dele não estou a dizer que isto é que isto é o paraíso mas para ele isto seria o paraíso e é isso que ele procura na Índia e é evidente que é impossível portanto nós já já conseguimos perceber que a viagem dele é digamos ele viaja para resolver uma decepção que é uma decepção amorosa por um lado porque ele separou-se de outra pessoa é uma decepção também digamos íntima porque ele matou portanto uma pessoa digamos que mata uma vez na vida uma vez naturalmente sente pulpa sente dor e sente está surpreendida com o seu próprio com a sua com a sua própria ação como é como é que isto aconteceu não é portanto é um pouco de uma viagem para tentar resolver redimir-se de alguma maneira e tentar vencer a sua própria consciência há aqui algo de Dostoevsky também que é a ideia de um herói que comete um crime e que acredita que vai vencer a sua consciência pronto isso está tudo na obra não podemos ver tudo não é portanto aqui ele procura na Índia a sabedoria não é ele diz que vai procurar a sabedoria e depois na Índia claro ele tem alguns problemas eu não vou contar tudo da história não é porque aliás é uma é uma epopeia uma viagem à Índia que é muito mental portanto muito muito daquilo que muito do texto é sobre o mundo interior da personagem e é sobre coisas que não digamos não acontecimentos porque ele não faz nada de significativo só no fim da obra mas ele ele vai buscar a sabedoria à Índia e vai buscar algo mais mas é uma sabedoria muito específica que é esta ideia de ver apenas e ficar por aí quer dar-se aí ver apenas e ficar aí não agir não querer agir a ideia de que a sabedoria é algo de teórico espiritual e distante do exterior como se nós pudéssemos viver numa espécie de bolha interior sem nenhuma ação é claro que a sabedoria oriental é muito tem muito a ver com a concentração e com a inação portanto os digamos que para a filosofia enfim oriental para alguma filosofia oriental a ideia que quanto mais fazemos ou dizemos é como se introduzíssemos mais ruído mais dispersão no mundo o ocidente é muito isso é muito ruído não é? muito falar qualquer coisa e a cultura oriental é mais interior não é? e é mais de concentração a ideia de que uma pessoa falando muito é menos concentrada e nesse sentido é menos espiritual pronto ele busca um pouco esta esta sabedoria enfim não se percebe bem que sabedoria é que ele procurava mas era digamos nunca mais atuar a ideia de agir atuar ele como matou da última vez ele tem medo digamos também um pouco de si próprio pronto mas então ele vai à Índia em busca de sabedoria e em busca também de uma mulher também é interessante para esquecer dar uma maneira tudo aquilo que viveu em Lisboa isso muitas vezes acontece quer dizer as pessoas quando sofrem muito num lugar as pessoas querem sair desse lugar porque associam esse lugar ao sofrimento então querem sair o primeiro movimento pode ser apenas caminhar mas ou podem fazer uma viagem mais longa ou podem mudar de país mas a ideia de de sair não é e aqui a ideia do destino não é o que está também muito presente na obra de Camões a ideia de que os portugueses estão a cumprir um destino que é o destino dos deuses e o narrador de uma viagem à Índia diz que Bloom não está onde o seu destino cria que é uma frase que é um verso enigmático porque não sabemos o que é que o destino cria para ele ok sabemos é que ele saiu de uma forma impaciente podemos dizer saiu de Lisboa não é porque sofreu e digamos que de costas voltadas de espaldas digamos para o seu destino e é um pouco também aquela ideia contemporânea de que a decisão que uma pessoa toma individual portanto aqui a decisão de viajar ele decide viajar esta decisão que atualmente é muito valorizada ou seja nós atualmente valorizamos muito aquilo que é pensado decidido racionalmente por exemplo para um grego e nos textos gregos isso é evidente uma tragédia pessoal enfim certos acontecimentos exteriores acabam por ser mais importantes do que uma decisão que o indivíduo toma por quê porque essa decisão os gregos diziam que essa decisão foi feita pelos deuses por exemplo nós temos uma tragédia pessoal há uma tragédia na nossa vida para um grego isso era era fundamental porque era dizer assim bom quem decidiu isso foi um deus portanto isso é importante para ti e atualmente valoriza-se quase somente aquilo as decisões que a pessoa toma e ele então eu leio isto assim ele vai é como se ele vai para outro lugar e parece que está a evitar o seu próprio destino seria um destino diferente podemos imaginar e aqui a questão da paixão também é interessante eu cito aqui este autor francês em que ele fala da ideia de paixão e passividade porque ele quer se apaixonar na viagem a questão é que isso também é muito contemporâneo que é a pessoa decidir apaixonar-se é impossível eu não posso ninguém pode dizer eu vou apaixonar-me pela Maria às dez da manhã é impossível portanto a ideia de paixão tem a ver com passividade a ideia do do Deus que que nos toca como aquele mito de cupido portanto nós estamos tontos e de repente recebemos a flecha do do amor e portanto esta ideia de ir e encontrar encontrar uma mulher quer dizer apaixonar-se é impossível também ou seja é algo que nos pode acontecer mas que nós não podemos planificar não é não podemos e hoje é muito habitual quer dizer as pessoas saem no sábado à noite vão para a discoteca e querem se apaixonar quer dizer não acontece é algo que pode acontecer mas é sempre exterior não é possível digamos não é uma decisão racional mas acho interessante aqui a ideia de paixão e passividade que etimologicamente estão relacionados estas duas palavras pronto enfim a ideia de que é uma viagem muito mental já falei um pouco sobre isso aqui a ideia de escrever como verbo intransitivo que é uma ideia de um crítico literário que se chamava Roland Barthes a ideia de que não é escrever o quê é escrever a ideia de que um bom escritor é aquele que se liberta dos géneros literários pronto e aqui a dado momento o autor fala da linguagem como um fogo que arde sem se ver que é também um verso de Camões sobre o amor o amor é um fogo que arde sem se ver e ele diz aqui que a linguagem é também algo sobretudo a linguagem literária é algo que alegra que entusiasma mas enfim eu queria só ainda voltar ao amor aqui a questão e para terminar de facto não há tempo mas só tentar fazer aqui uma ligação entre dois temas amor e melancolia que são temas centrais na obra portanto por um lado eu já falei disso no canto terceiro há um regresso ao início da ficção porque porque ele conta a sua história amorosa e depois no canto nono que era um episódio que se chamava Ilha dos Amores portanto a ideia de que no regresso da Índia no texto de Camões no regresso da Índia os navegadores portugueses tinham um prémio que era foram para uma ilha não se sabe bem é uma espécie de utopia não é? uma ilha calma bonita e com muitas deusas ninfas não é? que era uma espécie de prémio aliás esta ilha este episódio foi proibido foi proibido o ensino deste deste episódio nas escolas durante o século XX pelo governo de Salazar que era um governo fascista não é? que em Portugal durou 50 anos e portanto os Lusíadas que são a obra mais canónica de Portugal e a obra mais canónica até da língua portuguesa não é? de todos os os países da língua portuguesa e era uma obra que era muito importante para do ponto de vista político para aquela ideologia não é? porque era a ideologia de Salazar valorizava muito esse destino dos portugueses não é? um destino imperialista não é? dos portugueses mas então durante esses anos este este episódio estava proibido não é? porque é um episódio em que Camões conta fala um pouco de relações amorosas não é? dos portugueses navegadores com as ninfas nessa ilha e digamos que este episódio é também reescrito por Gonçalem Tavares mas aqui a Ilha dos Amores é o seguinte bom Bloom vai à Índia eu contar assim rápido ele vai à Índia ele a Índia não é como ele esperava e portanto ele volta a Lisboa porque a viagem é tem ida e volta não é? portanto ir à Índia e voltar a Lisboa ao ponto de partida portanto ele nós não sabemos quanto tempo passou e ele vai à Índia e volta não sabemos só sabemos que durou meses não sabemos exatamente quanto tempo durou a viagem mas então ele volta e em Paris tem um amigo que organiza uma Ilha dos Amores num bosque com prostitutas escolhidas num catálogo que também é muito contemporâneo esse portanto há aqui muita ironia não é? e muito não são até mais que ironia sátira neste neste episódio uma espécie de crítica aos valores contemporâneos não é? mas portanto aqui a questão do amor acaba por ser uma questão central na obra mas é muito difícil de explicar em tão pouco tempo mas gosto destes versos de Camões em que ele dizia no episódio de Inês de Castro dizia enquanto enfim cuidava portanto no português antigo cuidava ainda é como pensavam não é? a ideia de cuidar é pensar e quanto enfim cuidava e quanto via eram tudo memórias de alegria não é? aquela portanto quem amou não é? e quem sofreu uma decepção amorosa de alguma maneira pensa muito não é? e pensa muito no passado e depois na obra de Tavares diz também invulneráveis gosto deste verso não é? à morte só os mortos portanto só os mortos é que são invulneráveis à morte e temporariamente os que amam acho que é bonito também não é? portanto quem ama é como se fosse invulnerável à morte não é? quase imortal acho que esta ideia também é é bonito agora aqui aqui a questão do amor nestes versos não é? a ideia de que Bloom era quando está apaixonado não é? é unilateral a ideia de que quem está apaixonado só vai numa direção vai sempre na direção da pessoa que ama não é? não existe mundo além disso e aqui o início do episódio de Inês de Castro por Camões aqui é o texto de Camões estavas linda Inês posta em sossego de teus anos colhendo o doce fruto naquele engano da alma ledo e cego que a fortuna não deixa durar muito nos saudosos campos do Mondego de teus formosos olhos nunca enxuto aos montes ensinando e às ervinhas o nome que no peito escrito tinhas portanto aqui aqui a referência ao Mondego ao rio Mondego que é um rio em Coimbra não é? o único o único grande rio totalmente português e em Coimbra ainda é possível ir à quinta das lágrimas onde Dom Pedro e Inês de Castro se encontravam não é? aqui realmente aqui a questão do amor ainda aparece no canto nono aqui já com mais alguma ironia isto é uma viagem a Índia de Gonçalo em Tavares e aqui diz Janem que é o amigo de Bloom queria pois dar um valioso reconforto ao seu amigo Bloom e planeava uma festança mas cuidadosamente pois na mistura podem sempre surgir erros em Paris encontram-se mulheres em catálogos que abrangem os gostos mais particulares e os desejos mais extraterrestres Janem enquanto aguarda a chegada do avião de Bloom e Anish este é um amigo de Bloom indiano consulta então páginas visualmente afirmativas mas sucintas a nível vocabular por vezes abre muitos olhos outras vezes fecha-os e exclama coisas portanto aqui é uma nova ilha dos amores que espera Bloom em Paris bom aqui também o próprio Camus existe na obra de Gonçalo em Tavares uma ideia de que o amor tenha poder transformador é claro que isso transformador do cotidiano do nosso cotidiano e da existência nos Lusíadas essa ideia também está da uma maneira descrita diz assim o narrador dos Lusíadas já sobre os Idal e os Montes que pende quando o filho Freixeiro estava então ajuntando outros muitos que pretende fazer uma famosa expedição contra o mundo rebelde porque emende erros grandes que há há dias nele estão amando coisas que nos foram dadas não para ser amadas mas usadas é impressionante é impressionante não é porque o que Camões está aqui a dizer ele fala do mundo rebelde o mundo rebelde é o mundo que ama aquilo que só deve ser usado e não amado aquilo aquilo que é amado é aquilo que não é usado nem deve ser usado portanto o que Camões está aqui a dizer reparem que ele até diz mundo rebelde que é um mundo normal é um mundo que no capitalismo que vivemos quer dizer as pessoas amam coisas objetos amam dinheiro amam percebe amam coisas que que deviam ser que não deviam ser amadas que deviam ser que não deviam ser tão valorizadas amam não sei cargos amam bens materiais casas carros enfim e ele para ele para Camões reparem isso é um erro é muito curioso e a ideia de que é muito curioso e revolucionário quer dizer se lemos muita filosofia nós percebemos que isto quer dizer aquilo que aqui está é aquela ideia de que o amor desinteressado por outra pessoa por outras pessoas enfim a fraternidade são aquilo que poderá reconstituir a ordem do mundo é isso que está aqui portanto isto tem uma eu isto tem uma certa origem platónica é evidente se vamos ler o banquete sobretudo o discurso de Aristófanes em defesa do amor nós percebemos isso percebemos que o amor é restabelecer uma ordem e é mais do que isso é uma lembrança é uma recordação portanto segundo aquele mito antigo nós éramos um isto é uma ideia que está muito presente na viagem à Índia e também nos Lusíadas mas sobretudo no caso da obra de Camões sobretudo na parte lírica os sonetos enfim que ele escreveu mas a ideia de que aquele mito antigo de que está no banquete de Platão que os seres humanos eram tinham quatro braços e quatro pernas aliás os seres humanos eram quando se moviam eram como uma esfera fala-se disso a ideia de esfera mas e de alguma maneira o Deus Zeus mandou partir os humanos ao meio e portanto porque eram muito fortes e era uma ameaça para os deuses portanto cada ser humano ficou dividido isto é uma ideia muito forte reparem que é dizer cada ser humano quando nasce é um ser dividido a ideia de que nenhum ser humano sozinho está completo é uma ideia antiga e também inclusive romântica do romantismo mas também da atualidade se pensarmos bem é uma ideia muito interessante a ideia de que um ser humano é meio ser humano um ser humano é meio é metade e portanto tem de encontrar a outra metade para ser forte e para ser completo e esta ideia eu acho que é um pouco também a origem da viagem de Blume portanto ele separou-se da esposa porque o pai matou da esposa não a namorada porque o pai matou a matou então ele viaja para um pouco perdido desorientado e o subtítulo da obra é justamente um itinerário então só para mostrar aqui é isto um itinerário da melancolia contemporânea este é o subtítulo da obra de Gonçaleme Tabaros portanto a melancolia o que é é é é essa divisão é essa separação a melancolia é a separação do corpo ou de da parte do mundo que nos completa pode ser no limite por exemplo alguns autores dizem que é o corpo da mãe enfim que é a primeira grande separação mas depois todas as experiências amorosas são uma uma rememoração dessa unidade não é anterior que é também é uma ideia muito interessante por exemplo Pascal Quinhard ele também diz isto num livro que se chama As Paradisíacas Pascal Quinhard é um extraordinário escritor francês contemporâneo e ele diz assim onde está situado o Éden o paraíso terreal é o anterior feito lugar gosto desta ideia não é? o anterior feito lugar é é bonito isto de uma maneira o paraíso é algo que nós muitas vezes situamos atrás e que algumas utopias políticas situam muito à frente por exemplo mas do ponto de vista individual muitas vezes o o paraíso é algo anterior e algo anterior até ao nosso nascimento e depois aqui do banquete a ideia de que o amor cura a natureza humana parece algo bonito mas também só para terminar e não ao mesmo tempo só mostrar isto é uma escultura de uma autora alemã Ashtagrothing e chama Space Between Lovers e é uma obra incrível eu acho que esta escultura pois isto é feito em silicone que é silicona não é? ela pagou ela pagou a duas pessoas para terem um ato sexual e conseguiu fazer uma escultura não me perguntem como mas conseguiu fazer uma escultura a partir do espaço entre os dois corpos essa escultura de silicone enquanto elas faziam estavam a fazer sexo ok o que ela está a dizer é isto é que mesmo na atividade sexual existe um espaço entre duas pessoas ou seja duas pessoas nunca estão totalmente unidas tem sempre espaço entre elas que é uma ideia que é um pouco triste um pouco cínica diz aqui também o autor porque é aquela ideia de que mas também realista não é? é aquela ideia de que cada ser humano é sempre um 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 nunca nunca se torna dois nunca se junta a um outro corpo e este digamos assim mesmo para terminar este cinismo que é algo que o próprio volume também na obra depois no fim da obra digamos descobre pode ser muito violento não é? porque dá uma maneira é aquela ideia cinismo enfim realismo não é? é o que é que acontece muitas vezes quando as pessoas percebem que que não é que não vale a pena amar ninguém nem nada isso torna-as mais tristes e potencialmente mais violentas não é? porque de repente já é tudo igual por exemplo amar matar sei lá qualquer coisa não é? sei lá ir a um prostíbulo sei lá qualquer coisa é tudo igual não não há diferenças não é? e portanto é claro que aqui já estamos num nihilismo contemporâneo não é? porque é um pouco aí que chega a volume não é? nesta sua viagem eu falei assim muito rápido peço desculpa e com o powerpoint fica assim mais abstrato a apresentação mas pronto não sei se tem alguma pergunta ou se querem falar de outro autor algum autor de língua portuguesa obrigado para o Manuel ok foi talvez muito teórico muito rápido mas não sei se entenderam muito bom muito bom muito bom muito obrigado Pedro acho que foi muito interessante não conhecia a obra da de Tavares mas agora vou vou ler vou ler porque acho que é muito interessante e é é toda uma viagem é toda uma viagem interior e a tua apresentação acho que foi também uma viagem para todos nós não sei se se há perguntas há questões ou comentários em espanhol também podem falar em espanhol eu posso contestar em espanhol perfeitamente eu quis falar Pedro Pedro fala Pedro fala em colombiano também é algo me defendo um pouco Nicolá Nicolá Cristiano bom dia Pedro muito obrigado pela apresentação eu queria te fazer uma pergunta você falou que que as Lusíadas são uma obra canônica da da literatura portuguesa aliás da literatura em língua portuguesa eu queria te perguntar se um falante de português contemporâneo consegue ler Lusíadas sem dificuldade ou se precisa de notas glosses etc como acontece com Don Quixote por exemplo sei lá com a comédia em italiano por exemplo obrigado obrigado Nicolá pela pergunta é precisa não é é igual não é o Camões reinventou a língua portuguesa aproximou muito a língua portuguesa do latim aliás se vamos se lemos os Lusíadas vemos muitas palavras são iguais às palavras latinas e que hoje em dia não são usadas mas Camões outro autor que é Manuel de Barros que era um gramático durante o século 15 de 16 eles reinventaram a língua portuguesa em muitos aspectos meu meu nome é Miriam é muito bom é muito emocionante ok muito obrigado Miriam e um cumprimento também e um agradecimento isto faz motivar o coração como que essa poesia toda essa narração de diferentes épocas de África super emocionante me me lhe muito obrigado Obrigado Miriam é foi um pouco rápido talvez com mais tempo desce para explicar alguns detalhes melhor melhor mas é assim uma hora mas então dizendo que sim as edições de Camões por exemplo escolares tem muitas notas porque há muitas referências por exemplo a dioses latinos mais que tudo enfim conhecimentos de geografia da época e depois e depois incluso o linguagem é distinto do nosso de hoje em dia muito distinto e também a forma do texto das frases tem essa estrutura latina com muitos dos verbos ao final das orações enfim são muitas as referências mas é como uma canção realmente é um texto que era para ser leído na corte e nós também nos esquecemos disso mas desde um ponto de vista literário é importante porque hoje em dia leemos em nossa peça na biblioteca solos mas antes se escutava o texto então o linguagem inclusive essa estrutura de imediato é para que a gente não se aburra porque estão escutando uma história larguíssima e então se você começa com uma tormenta no meio isso capta a atenção inclusive havia essa noção de captar benevolência de captar a atenção e depois se você vai contar toda a história desde o início mas primeiro como involucrar então começa por o meio incluso os grandes narradores atualmente são assim ou seja não nasceu tal dia não empiezam já com alguém a ponto de matar outra pessoa ou algo assim que é aí que vai passar e depois sim vai contar tudo o que está para atrás sim sim Juan Manuel Pedro mais mais uma pergunta achas que uma pessoa que não tinha lido a obra de Camões ou Ulisses desfrutaria tanto da obra de Tavares como uma pessoa que tinha lido os outros autores ou não achas que não é tão importante para mim pode ler igual e desfrutar muito mas é uma pergunta interessante porque a obra de Tavares tem essa relação com Camões mas também não tem uma grande relação com a história de Portugal por exemplo ou seja não é uma obra política não é uma obra histórica por isso é importante ou seja uma pessoa lendo Camões tem digamos que tem outra compreensão da obra mas não é essencial e Ulisses é menos essencial digamos talvez 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 não sei porque a questão do Ulisses é questão muito do de narrar não só aquilo que acontece que é visível mas narrar o mundo interior das personagens por exemplo enquanto eu estive aqui a falar e mesmo quando estou a falar posso estar a pensar em outras coisas por exemplo quem está a ouvir está a pensar em muitas coisas diferentes esse esse mundo interior é que é a riqueza do romance modernista por exemplo alguém que vai andar na rua e que observa muita coisa mas está sempre no seu mundo interior e muitas e muitas vezes por exemplo o Elliot Vigília Wolff etc todos os grandes autores desde logo antes no século 19 o Dostoevsky é a parte invisível que lhes interessa mais não é não é os acontecimentos as mortes ou não sei os diálogos não é tanto isso é o mundo interior dos personagens não é e por isso inclusive o Joyce é uma figura é uma referência importante mas nem é mais importante por exemplo a Virginia Woolf também quer dizer talvez seja uma autora que explora isso melhor por exemplo ou por exemplo no caso do Brasil a Clarice Lispector é um caso de uma autora por exemplo ela tem um romance que é o A Paixão segundo GH e a única coisa que acontece nesse romance é uma mulher encontra uma barata na cucaracha não acontece mais nada portanto depois é o mundo interior da mulher e as reflexões do narrador e isso também está presente nesta obra do Gonçalo em Tavares portanto nós não vimos mas há muitas reflexões que são portanto aqui é a história não é ele vai à Índia e depois há muita coisa ao lado não é e que o narrador que o narrador está a falar mas isso tem parece lateral portanto parece que não tem nada a ver mas tem tudo a ver com a personagem e tem tudo a ver quer dizer ela está e como aqui acontece no livro do Gonçalo é como uma frase diz uma coisa a frase seguinte já diz uma coisa diferente a frase seguinte já diz outra coisa diferente portanto é diferente do pensamento científico a que estamos habituados na universidade que é alguém explica uma coisa depois explica é como por passinhos não é? vamos por um a ciência é um passo outro passo a poesia ou a boa literatura é um salto para a frente depois um salto para trás depois dois passinhos depois um salto saltar quer dizer é é muito a nível do sentido é muito mais imprevisível mas é também muito mais excitante não é? é muito mais provoca muito mais alegria pelo menos a mim não é? quem é menos previsível é croático sim é mais acroático sim o pensamento científico é mais pesado não é? tem pés de chumbo o Santiago desculpa olá bom dia olá muito obrigado de fato quando você estava explicando para o Emanuel aí ficou muito esclareceu muito das coisas que eu queria te perguntar porque faz pouco eu li Ulisses de Joyce muito difícil e também a paixão segundo o GH então é bem legal porque aí eu entendo é verdade que nesse tipo de literatura dá para conhecer mais esses personagens pelo fato que a gente sabe como elas estão pensando tipo quando a gente lê Ulisses é o pensamento do Blum é o pensamento da Molly no final do livro também do outro personagem que agora não lembro eu gostei muito da da conversa não sei se eu leria o livro porque eu achei muito clichê que a personagem vai viajar para a Índia para achar para se achar espiritualmente isso aí vou curtir acho muito clichê mas eu queria tipo eu gostei muito daquele trecho que eu vou eu anotei aqui deixa eu ler não se trata aqui de encontrar a imortalidade mas de dar um certo valor ao que é mortal e o mais difícil é desejar aquilo que já se tem muito obrigado vou ficar com isso aqui graças quem dizia era Gilles Deleuze que era um filósofo francês o mais difícil é é desejar aquilo que temos não é achamos sempre que a nossa alegria que está que é exterior o que vem de fora e de alguma maneira tem a ver também com a forma como como nos dedicamos e dedicamos o nosso tempo àquilo que que nos que nos alegra não é e que nos motiva isso é muito difícil de fazer mas mas sim é valorizar a mortalidade não é valorizar o corpo aquilo que pode um corpo não é mas realmente é clichê essa ideia de ir de ir é habitual não é as pessoas muita gente fez isso não é foi quem pode vai à Índia ou vai a algum lugar procurar-se a si próprio não é e no Ocidente isso acontece mas o volume ele não encontra ele encontra em parte o espírito porque ele fica muito passivo não é e portanto fica muito com tédio de viver não é então parece um espírito como quando quando por exemplo o niilismo radical o que é é a pessoa não consegue ou a tristeza também não é a pessoa não tem razão para atuar não consegue atuar e não quer fazer nada e de uma maneira é quase como se fosse um espírito não é isto do ponto de vista irónico irónico também eu acho mais legal se achar com uma barata como no livro de Clarice de Lispector que ter que ir até a Índia para não se achar e ter que voltar em Lisboa e aí descobrir que ele achou alguma coisa não sei é uma forma de pensamento porque assim também nos livros que eu já li tem uma escritora aqui que ela é muito conhecida e eu não gosto é a Angela Becerra ela tem um livro que faz exatamente a mesma coisa a personagem ela quer ela tipo não consegue mas se achar ela vai para a Índia mas bom é interessante que ele fez aquela coisa com os Luiciadas que eu ainda não li e bom obrigado mas penso também aquela questão de normalmente as pessoas pensam em encontrar-se muitas vezes longe em algum lugar longe também não sei também não sei explicar isso bem mas a ideia de que o primeiro instinto é é ir para algum lugar disto longe de onde por exemplo se sofreu onde houve sofrimento é claro que o mais difícil claro é é é a pessoa é o encontro consigo próprio não é? é isso que é o mais difícil mas mas a ideia é é é a mesma não é? que é para que é que ele foi tão longe? porque mas mas ao mesmo tempo também há casos de pessoas que se encontraram não é? por exemplo no caso de um filósofo alemão que é o Peter Sloterdijk ele houve uma fase da vida dele que ele foi à Índia não é? e isso o transformou não é? como como pessoa dele ele deve ser o filósofo atual com uma obra mais longa e mais culta mais densa atualmente em qualquer lado do mundo não é? e ele fez uma viagem à Índia por exemplo não é? e esteve lá com aqueles mestres e etc mas é que mas eu estou de acordo quer dizer sim a escolha da Índia é irónica sim 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 é irónica e tem aquela referência e é uma referência cultural também para Portugal também põe os críticos literários malucos porque começam a falar de história porque os Lusíadas é uma obra muito tem muito a ver com a identidade portuguesa ou seja o que acontece é que as diferentes as diferentes épocas em Portugal projetaram-se muito nos Lusíadas como por exemplo os portugueses viam lá uma imagem grandiosa de si próprios portanto e atualmente os Lusíadas estão a ser lidos de outra maneira de uma maneira pós-colonial também mas não é isso que o Gonçalo em M. Tavares faz é um exercício que é uma paródia mas também uma homenagem Camões não é não há ali uma tentativa de humilhar Camões há também uma admiração mas não não há uma admiração digamos ideológica não há ideologia não há digamos nenhuma reflexão ideológica mas além daquela há uma ideia que é política que é o seguinte e só para terminar que é aquela ideia de que e ele diz isso a dado momento ele diz que Mary não é um assunto de Estado isto é a nossa felicidade individual não é um assunto político assim nenhum Estado quer saber se a pessoa individualmente é feliz ou não aliás não há nenhuma política para a felicidade portanto a pessoa quando se quer ser feliz a pessoa está sozinha o Estado não vai não vai dizer olha você está deprimido porque não quer dizer não há políticas para isso mas talvez pudesse haver políticas para a felicidade mas a ideia da política atual é uma ideia de muito de eficiência económica ok eu tinha aqui um jogo para vocês fazerem e fazem depois com o professor Arrua Manoela para o professor Adórios Pedro da última coisa que falaste estava aqui a procurar um vídeo há há um Estado agora não não me lembro de qual mas há um Estado uma ilha pequena não sei se é Java pode ser que tem uma política da felicidade ok Elas dizem que um dos objetivos do Estado é que as pessoas sejam felizes está na Constituição mas não me lembro agora estou a procurar depois já posso partilhar para para ti mas é muito interessante porque é o único Estado do mundo que explicitamente diz a parte da política é a felicidade das pessoas é interessante não sei se aconseguem ou não não sei que tão possível é é isso mas mas é interessante porque ele quando chega o volume quando chega a Lisboa só assim ele ele está a ler aquelas placas que dizem para aqui para ali e ele ele estava tão desorientado tão perdido quando quando nós estamos muito perdidos que nenhuma placa diz olha vai para ali porque ali é felicidade ou não é quer dizer a cidade está organizada pela produção não é seja é para as pessoas circularem com velocidade as mercadorias circularem mas a ideia de de a cidade não 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 diz como é que a pessoa pode ser feliz ou deve ser feliz ou isso não interessa não é à política individualmente não é o que é triste também não é politicamente muito obrigado já passa um pouco da hora vocês devem ter aulas ou outras atividades não é muito prazer muito prazer muito obrigada pela pela conversa é muito interessante muito filosófica muito muitas reflexões não reflexões como se diz reflexões reflexões interessantes ok obrigado pelo convite e felicidades para todos muito muito obrigado pedro um prazer de ter por aqui e esperamos que não que não seja a última oportunidade de ter por aqui você pode pode participar falar conosco quando quiser ok obrigado ótimo ótimo e o xalá algum dia possa ir a Medellín nunca foi xalá xalá sim muito obrigada Miriam lembrem a avaliação puse o 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 complete obrigada muito bem o português está ótimo ótimo sim eu posso não o teu o teu não não muito bem muito bem pedro obrigado um abraço até a próxima tchau 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 Nicolás Santiago Sergio Miriam gracias tchau 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 tchau